Pessoal, tudo bem? Estou aqui para trazer uma dica rápida para você com relação aos atos administrativos. Antes de eu entrar na dica, vem só relembrar comigo uma questão de atos administrativos. Quando a gente estuda atos administrativos, nós estudamos os seus elementos ou requisitos do ato administrativo. Para a maioria da doutrina, eu tenho cinco elementos ou requisitos do ato. Quais que são? Lembra comigo. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Sem entrar na discussão, alguns autores, o Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, entende de outra maneira, mas normalmente o que é cobrado em prova, normalmente o que os autores trazem para a gente são esses cinco elementos ou requisitos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E quando a gente chega no motivo, a gente sempre se depara com aquela diferença entre motivo e motivação. Quero só relembrar com você, te ajudar a lembrar na hora da prova sobre essa diferença. Por quê? Para você não cair na pegadinha de colocar na sua prova que é elemento ou requisito do ato administrativo a motivação. Errado. Motivo é elemento ou requisito do ato. Flávia, o que é o tal do motivo? Motivo é a situação de fato e ou de direito que levaram à edição daquele ato administrativo. Então, se eu tenho, por exemplo, um determinado servidor que, vamos imaginar, revelou um segredo que ele tinha conhecimento em virtude da função. Se ele revela esse segredo e ele recebe uma penalidade de demissão, depois de, claro, garantido contraditório e ampla defesa, o ato de demissão, ele tem um motivo. Por exemplo, situação de fato, aquele servidor revelou aquele segredo. Situação de direito, a revelação de segredo previsto no estatuto, por exemplo, na lei 8.112, traz ao servidor em regra a penalidade de demissão. Então, quando eu tenho um motivo, eu tenho aquela situação de fato e ou de direito que levaram ou que levou à edição daquele ato administrativo. Diferente do motivo, pessoal, é a motivação. A motivação é a exteriorização do motivo. A motivação é quando eu exteriorizo aquela situação que levou à edição do ato. Então, quando eu tenho um ato de demissão, a motivação é quando eu exteriorizo naquele ato administrativo o porquê daquela penalidade de demissão. Então, cuidado para não confundir isso. Motivo é elemento do ato administrativo, situação de fato ou de direito que levaram à edição do ato. A motivação é quando eu exteriorizo o motivo. E aí, o que a gente normalmente se confunde? Se eu tenho um vício na motivação, se a motivação do ato está com algum problema, esse vício é do elemento motivo? Responde aí. Se eu tenho, então, vou te perguntar de novo, se eu tenho um vício, se eu tenho algum problema na motivação do ato, o vício, o problema é no elemento motivo? Não. Não por quê? Porque a gente viu que são coisas diferentes. O motivo é o elemento ou requisito do ato, da mesma maneira que a forma também é um elemento ou requisito do ato. E o que que é a forma? A forma do ato administrativo é a exteriorização do ato administrativo. Então, a motivação, o pessoal, ela faz parte, é da forma do ato e não do motivo. Então, se eu tenho um vício na motivação, eu tenho um vício é no elemento forma e não no elemento motivo. Por fim, última dica rapidinha, eu quero que você anote dois artigos, dois dispositivos que são importantes quando a gente fala de motivação. Que é o artigo 93, 10 da Constituição e o artigo 50 da lei 9784 de 99. Por quê? Existe uma discussão gigantesca dentro do direito administrativo sobre a necessidade ou não de motivação dos atos, sobre a necessidade ou não da exteriorização do motivo. O STF e o STJ, eles entendem que na maioria das vezes os atos administrativos precisam sim de motivação. Só que para não ter dúvidas, para não gerar dúvidas na hora da prova, esses dois dispositivos trazem diversos atos administrativos que necessariamente precisam ser motivados, que necessariamente precisam de motivação. Então, lembre-se dessa diferença entre motivo e motivação, são duas coisas diferentes, né? Um não é igual ao outro, eles são diferentes, a motivação é a exteriorização do motivo. Lembra do entendimento do STF e do STJ que, em regra, os atos administrativos, eles precisam ser motivados, eles precisam de motivação. Não vai ser sempre, alguns atos sim, podem acontecer sem motivação, mas dá uma lida nesses dois dispositivos, porque normalmente quando cobre em prova a necessidade de motivação, ele vai estar principalmente aqui, nesse artigo 50 da Lei 9784, que traz uma lista de atos administrativos que precisam de motivação, que precisam ser motivados, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado, é um tema que sempre cai em prova, né? Atos administrativos e aí depois eu volto com mais dicas de direito administrativo.